A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Esquecer de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olho pro céu e beijo com amor Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair com Tantas palavras Nosso apartamento Um pedaço de saicô Me disse adeus no espelho Como a dor Vai me estrear E morrer E morrer E morrer Toda esta cidade Como o céu de luz E morrer Seu brilho silencia E morrer A CIDADE NO BRASIL Pra eu esquecer Pra eu esquecer de mim Adorecer Olho pro céu e beijo Com amor Ter as estrelas Na escuridão Na escuridão Espero você voltar O Senhor Anoescer Olho pro céu e beijo Com amor Com amor Ter as estrelas Na escuridão Está escuridão Espero você voltar Pra sair com amor Me a ver Para 또 язói Toda 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 Legenda Adriana Zanotto